Astrônomos descobriram que uma estranha galáxia anã escondida por anos em nossa vizinhança cósmica parece pertencer ao início do universo, apesar de ter se formado mais recentemente. A pequena galáxia medindo apenas 1200 anos-luz de diâmetro ganhou o apelido de Peikaboo porque estava escondida no brilho brilhante de uma estrela em primeiro plano em movimento rápido e só surgiu entre 50 e 100 anos atrás. A galáxia anã, com o nome oficial Ipaz J. 1131-31, está localizada a cerca de 22 milhões de anos-luz da Terra, na constelação de Hidra. Sua estranha aparência foi confirmada usando o telescópio espacial Hubble depois que apareceu em observações de outros telescópios espaciais e terrestres. A falsa aparência antiga da galáxia vem do fato de que ela tem baixa abundância de elementos que são mais pesados que o hidrogênio e o hélio, os elementos mais leves e formados mais cedo do universo. Os astrônomos descrevem esses elementos mais pesados como metais e geralmente são encontrados em locais muito mais distantes. Assim, as primeiras galáxias que são tipicamente descritas como extremamente pobres em metais. Anúncio como tal, Ipaz J. 1131-31 representa o exemplo mais próximo de, uma galáxia formada por processos que existiam predominantemente em todo o universo logo após o Big Bang. Descobrir a galáxia Peikaboo é como descobrir uma janela direta para o passado, permitindo-nos estudar seu ambiente extremo e estrelas em um nível de detalhe que é inacessível no distante universo primitivo. Co-autor do estudo e astrônomo do Space Telescope e Ciência Institute, Gagandeep, Anand, disse em um comunicado abre em nova aba. A minúscula galáxia Ipaz J. 1131-31 aparece por trás do brilho da estrela TIC 7215 a 199-1. Uma estrela da Via Láctea é posicionada entre o Hubble e a galáxia. A minúscula galáxia Ipaz J. 1131-31 aparece por trás do brilho da estrela TIC 7215 a 199-1. Uma estrela da Via Láctea é posicionada entre o Hubble e a galáxia. Crédito da imagem. NASA barra Eza barrigor. Karashantsev. Sauras barra Alissa pagã. Estici. Durante a primeira era do universo, quase tudo no cosmos era composto de hidrogênio e hélio abre em nova aba. Esses elementos levas foram formados logo após o Big Bang, quando o universo se expandiu e esfriou o suficiente para permitir que elétrons e prótons se ligassem e formassem os primeiros átomos e, portanto, os primeiros elementos químicos. Esses elementos formaram as primeiras estrelas, que durante suas vidas forjaram elementos mais pesados. Quando essa primeira geração de estrelas extremamente pobres em metais chegou ao fim de suas vidas e explodiu, elas espalharam esses elementos pesados por todo o universo para se tornarem os blocos de construção da próxima geração de estrelas. Como esse processo se repetiu ao longo da história, cósmica, cada geração subsequente de estrelas tornou-se cada vez mais enriquecida com elementos pesados e criou o universo rico em metais que vemos hoje em nossa vizinhança cósmica. Esses blocos de construção mais pesados forjados em estrelas anteriores, particularmente carbono, oxigênio, ferro e cálcio, também se tornariam os elementos fundamentais da vida. Embora as galáxias antigas é, distantes fossem, por padrão, pobres em metais, outros exemplos de galáxias extremamente pobres em metais foram descobertos anteriormente perto da Via Láctea, nossa galáxia. Pecaboo se destaca dessas galáxias porque parece não ter uma população estelar mais velha de estrelas antigas e, portanto, pobres em metais. Além disso, há apenas cerca de 20 anos-luz da Terra, Pecaboo está muito mais perto do que outras jovens galáxias pobres em metais que estão duas vezes mais distantes. Advertisemente descoberto pela primeira vez há duas décadas pelo co-autor da pesquisa professor Babel Kouribowski em dados coletados no I.P. Arkezowski Survei, a galáxiana I.PAS J.131-31 não se apresentou imediatamente como algo especial para os astrônomos. Foram necessárias observações em luz ultravioleta, distante pela agora extinta missão Galaxia Evolution Explorer, Galex, da NASA para revelar a natureza de Pecaboo como uma estranha galáxia anã azul compacta. A princípio, não percebemos o quão especial é esta pequena galáxia, disse Kouribowski. Agora, com dados combinados do Telescópio Espacial Hubble, do Grande Telescópio da África Austral, South, e outros, sabemos que a galáxia Pecaboo é uma das galáxias mais pobres em metais já detectadas. O Hubble foi capaz de resolver cerca de 60 estrelas na galáxia anã, que parecem não ter mais do que alguns bilhões de anos. Os astrônomos então usaram o South para descobrir a natureza pobre em metais de Pecaboo, revelando-a como uma das galáxias mais jovens e menos enriquecidas quimicamente já detectadas no universo local. Como o universo local teve mais de 13 bilhões de anos para evoluir, a natureza pobre em metais de Pecaboo o torna extremamente incomum e os astrônomos ainda têm muito a aprender sobre esta galáxia anã. Para melhorar o instantâneo do Ipaz J. 1131-31 coletado pelas observações do Hubble, que faziam parte do Everich Nouninear Galaxi Survei, os astrônomos agora usarão o Telescópio Espacial James Webb para observar a galáxia ao lado do Hubble. Anúncio esperançosamente, isso revelará mais sobre sua população de estrelas e como elas são enriquecidas com metais. Devido à proximidade do Pecaboo conosco, podemos realizar observações detalhadas, abrindo possibilidades de ver um ambiente semelhante ao universo primitivo com detalhes sem precedentes, concluiu Anand. A pesquisa da equipe foi aceita para publicação, no Montli Notícias da Royal Astronomical. Obrigado. 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 Obrigado.